E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Vídeozinho com dois airdrops e uma atualização desse airdrop aqui. Confesso a você que eu não acredito muito, mas eles atualizaram e a gente vai trazer pra vocês aqui. Obrigado amigo Tiago que me enviou o e-mail formando dessa atualização. A gente fez esse airdrop há muito tempo atrás. A gente fez esse airdrop aqui em janeiro, dia 28 de janeiro. E eles prometiam dar Ethereum, tal, tal, até bastante. É meio louco isso, mas... Bem, desde que a gente não tenha que enviar absolutamente nada, a gente arrisca pra ver se funciona ou não, ok? Esse é o site deles, Bloom Extra. E eles atualizaram aonde você tem que vir no site agora e colocar a sua carteira aqui. Vou fazer logout, ok? Aí você vem aqui, você vai dar clique no link, você vai vir aqui nessa página, vai colocar o seu endereço aqui, ó, de Ethereum. O mesmo que você colocou no bot, ok? No bot. Eu vou tentar deixar o link do bot também pra vocês. E aí vocês apertam aqui, Start Now. Quando vocês apertam Start Now, eles dizem que você, a sua carteira está elegível pra receber o giveaway. Eles falam que eu tenho 10 Ethereum. Oh, meu Deus, sorrindo. Se eu ganhar esses 10 Ethereum, eu sorteio 2 Ethereum pra o canal. Ou até mais, viu? Porque 10 Ethereum, menino, é dinheiro pra distribuir pra muita gente. Mas bem, tá aí, aqui tá o link, você pode pegar o seu link aí. Vamos ver, vamos ver se eles dizem que vão pagar dia 22 de abril aí e começam o pagamento. Beleza. Contanto que não me peça pra mandar nada, nem pra pagar taxa de transferência, nem nada. Eu não pago nada. Se tiver que ganhar, a gente ganha aqui, ok? Então, beleza. Atualizado aí esse airdrop. Aí temos o airdrop aqui de Telegram. Da Buff Finance, ok? Airdropzinho rápido. Você faz aí só canal, chat, Twitter e seguir eles na Coingecko. E mandar o screenshot aqui pra eles, ok? Simples assim. Deixa eu fazer aqui rapidinho, pra gente poder não perder tempo. Ok, entro no grupo, volto lá. Entro no canal deles, volto lá. Submeter os detalhes aqui, ok? Agora, segue no Twitter e retweetar o post deles. Retweetar e seguir eles lá no Twitter. E o nosso username. Colo aqui o username, mando. E eles pedem que a gente dê like na Buff lá na Coingecko. E submeta o screenshot aqui pra esse canal aqui, ok? Vamos, então, abrir a Coingecko. Dá like neles aqui. Dá like neles aqui. Que é adicionar o portfólio. Ok. E... Eles querem o screenshot aqui. Então, vamos tirar um print screen aqui. E vamos enviar para esse local aqui. O nosso screenshot aqui, ok? Ok. Tá meu screenshot aí enviado, beleza? Eu mando aqui done. E depois o endereço da Binance Smart Chain, que é o BEP20 lá. Você vai na Trust Wallet ou na Binance e pega o seu endereço Binance Smart Chain. Que é o BNB desse símbolozinho aqui, ok? Enviado. Aqui já seguimos. Aqui já ajeitamos. E agora pegamos o nosso link aqui. O nosso link de referido. E você pega o seu aí para passar para a galera, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo foi rápido. Eu vou concluir. Gente, eu tenho que ir trabalhar agora. Não vou poder concluir esse outro airdrop aqui. Mas vocês concluem aí, ok? Eu vou deixar para vocês esse outro airdrop aí também. Para vocês podem ganhar essa Green Hub aí, beleza? Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo.